Canal Comer é Justo, chegando mais um vídeo para você aqui no nosso canal, canal referente à criação de abelha nativa sem ferrão. Hoje mostrando aí para você ver mais uma colônia de abelha mirindroriana e olha só como ficam algumas abelhinhas logo ali na entrada, vigiando, garantindo que nada vai entrar lá dentro da colônia. Ficam ali o dia todo só protegendo a entrada. Diferentemente aí da abelha jataí, elas não fecham a entrada como abelha jataí. Uma população de abelha mirindroriana pode chegar aí até 3 mil abelhas dentro da colônia. Então é uma boa população. Mas como elas são bem pequenininhas, elas não produzem muito mel. Praticamente todo o mel que elas produzem aí são para sustentar a própria colônia. Então não é bom a gente ficar tirando mel aí da abelha mirindroriana. Elas se dividem também em operárias, zangão e rainha. Cada uma tem a sua tarefa aí dentro da colônia e também fora da colônia. Essas abelhas vivem em torno de 50 dias, tem um tamanho aí em média de 3 milímetros. São bem pequenininhas, inclusive mais pequena que a abelha jataí. E são muito dóceis, muito rústicas também. Você pode criar aí na varanda do seu apartamento, pode criar na zona rural, na zona urbana. São de fácil adaptação e é muito difícil dar problema. Então vale a pena também você criar a abelha mirindroriana, sem contar aí que ela faz muita polinização. Com certeza você que gosta de plantar aí suas verduras, seus legumes, a produção vai ser outra coisa. O pessoal perguntou aí qual que é a distância que a abelha mirindroriana voa para buscar alimento. Se ela voa muito longe. Então é o seguinte, geralmente a mirindroriana voa na média de 500 a 700 metros. Não vai tão longe assim como as abelhas maiores, mas é uma boa distância aí. Um raio de até 700 metros que elas percorrem aí para buscar alimentação. Então está aí mais um vídeo para você aqui no canal Comer Ajusto, respondendo o pessoal que teve a dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você continuar sendo avisado aí quando tiver vídeo novo. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais com seus amigos que curtem a criação de abelhas. Um abraço e até o próximo vídeo.